As novinha tão se perguntando pra geral que bonde é esse É o trem, é o trem, é o trem, é o trem, é o trem Que brota, que brota com várias novinha Que shake parece até shake Que quando puxa o malote só sai na tarde sem É o bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comem sua buceta e não conta pra ninguém É o bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comem sua buceta e não conta pra ninguém É o bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comem sua buceta e não conta pra ninguém É o bicho, bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comemos o ar, buqueta E não conta pra ninguém As novinhas tão se perguntando Pra geral que bonde é esse Que brota, que brota com várias novinhas Que chega e parece até shake E quando puxa o malote Só sai botar de cem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comemos o ar, buqueta E não conta pra ninguém É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comemos o ar, buqueta E não conta pra ninguém É o bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comemos um árbitro e não conta pra ninguém É o bicho, bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós comemos um árbitro e não conta pra ninguém É o trem, boa car... É o bicho, bicho, é o trem